Eu estou aqui para gravar mais um vídeo do Free Fire para vocês E para este vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like Para este vídeo, calma, tem 30 anos Até salve Maria Alguém tem grana da gel Até salve Mateus Salve galera, beleza? Salve galera, vamos mudar o saldo aqui Então vamos ocupar melhor Porque se não, eu estou fruto Agora eu vou colocar ele dentro Agora eu vou usar o pepinho Agora eu vou tirar o pepinho Olha o pepinho Olha o pepinho Então calhe Subimos em ferro Olha o pepinho onde a gente Eu peguei isso na cama Matheus, deixa eu matar o pepinho Matheus, deixa eu matar o pepinho Se eu consigo, eu vou morrer para ti Matheus Boa 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 Agora eu morri, não vou ficar sem o zinco. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.